Fala pessoal, Marcelinho Imóveis, eu trouxe uma casa pra vocês de 155 mil, muito boa, aqui na Vila Loti galera, vamos dar uma olhada então, bora lá! Ó pessoal, que é bem legal ó, a garagem, tamanho bom tá, que cabe dois carros, tem a entrada, apesar dessas colunas né, elas ficam no centro tá, separando a garagem, então tem duas entradas, então cabe dois carros aqui tranquilamente, tá uma casa fechada, se você for comprar essa casa pra veraneio né, e fica preocupado, ah eu vou deixar a casa lá, além daqui ser um bairro de morador pessoal, aqui a casa ela é toda fechada tá, então se você tiver aquela preocupação, não tem como pular pra dentro da casa, essas coisas tá, além de tudo ainda tem grades nas janelas, e também nas portas, bom galera, é um bairro muito tranquilo, bairro de morador, como eu sempre falo pra vocês, morador, eles cuidam uns dos outros tá, uma baita de uma oportunidade, a sala bem gostosa tá, pode ver a disposição da sala, uma sala bem legal, é uma casa antiga né, mas olha a cozinha grande, o legal dessas casas mais antiguinhas pessoal, é que os cômodos são tudo grande né, então aí você tem uma casa por 155 mil pessoal, 155 mil, 100 metros quadrados tá, banheiro, aí você vai deixando a casa bonitinha, vai deixando a casa do seu jeito, tá vendo pessoal, teto, ó, panorama, aqui essa parte de fora é a lavanderia tá, lavanderia, ó, aí também tem a janela ali com grade tá, que dá iluminação, aqui o teto ó, que legal ó, bem alto, tem um sóton aqui também pessoal, tá bom, tem um sóton, aí colocaram aquelas telhas transparentes né, pra poder entrar um, uma luz muito legal, tá, pelo que vocês podem ver é uma casa de laje, tá, ó, o quarto pessoal, janela muito iluminada, muito iluminada, o quarto, ok, aqui tem o quarto, e aqui, um banheiro, vamos dar uma olhada ali nos outros cômodos pessoal, aqui é mais um banheiro tá, mais um banheiro e mais um quarto, essa janela aqui dá de frente pra garagem, tá, Então é isso pessoal, gostaram da casa? Se você tem interesse de comprar casa, hein, me chama galera, fala comigo, as melhores casas, as melhores oportunidades estão comigo, é só me chamar no WhatsApp, que tá aqui, rolando aqui na tela, ou se você preferir, você pode clicar no link aqui nos comentários fixado abaixo do vídeo, tá, só clicar no link já vai abrir o meu WhatsApp, você vai falar diretamente comigo, tá bom pessoal? Deus abençoe, forte abraço, tamo junto e valeu!